Vamos lá, estamos de volta com o programa da comunidade, você pode ligar, fazer sua denúncia, mandar seu beijo, que a gente tá aqui é pra isso. E outra coisa, viu? Nosso WhatsApp tá aqui, 981163529, pra você mandar aquela foto especial pra poder comer muita pizza na terça-feira, no lançamento do clipe da Midnight. Presta atenção, manda a foto aí, que a gente vai mostrar as fotos na segunda-feira. A Lari quer participar, Lari? Quer participar com a minha pizza? O Jeff também? Se o Jeff participar e ganhar, quem vai comer a pizza com ele sou eu, eu não quero ninguém se escalando, hein? Eu vou logo avisando, aí eu levo o Robson e eu pago a dele. Vou logo dizendo pra vocês. São 12 horas e 11 minutos, vamos lá conversar aqui sobre o assunto sério, minha gente, olha só. Vamos falar de polícia, porque alguma coisa muito errada tem nessa história e a gente vai tentar lidar com isso agora aqui. Eu peço que você aí de casa também traga pra gente essa informação, olha só. Pedro Marques Brito, filho, gerente da Cachaçaria do Dedé da Ponta Negra, desapareceu, está desaparecido desde o último dia 31. Olha só que história. Quem vai trazer as informações pra gente é a repórter Roberta Cunha, aqui na tela do Agora e depois a gente comenta. Olá, Roberta. Olá, Márcio. Olha, segundo os familiares de Pedro Marques Brito, gerente da Cachaçaria, ele saiu do trabalho por volta das 6 da tarde, veio direto aqui pra casa da mãe, no Eldorado. Daqui, ele saiu por volta das 8 e meia da noite e foi direto para a casa dele, no Armando Mendes, na zona leste da cidade, onde ia se encontrar com a esposa. Mas a partir daí, ninguém mais conseguiu o contato com ele. A gente foi na 12ª, na frente do Aeroclube, e eles nos informaram que esse tipo de processo, nesse caso, né, desaparecimento só na outra delegacia, que só vai funcionar segunda-feira, e que tudo que a gente poderia fazer era divulgar nas redes, nas mídias sociais, onde eu pudesse divulgar, né, porque a polícia mesmo só poderia começar a investigação a partir de segunda-feira. Como é que vocês se sentem diante dessa situação? A gente se sente desesperada, né, porque meu marido é um homem bom, não tem inimigos. Com quem que ele tá, quem foi que fez isso com ele? Já tem mais de 30, o quê? 35 horas, 34 horas que ele sumiu. Olha, Márcia, e ainda de acordo com os familiares, esse sumiço de Pedro é muito estranho, já que ele nunca teve costume de ir pra festa, não bebia, não fumava, e não tinha amigos íntimos. A gente conversou também, agora há pouco, com a esposa dele, e ela disse que familiares foram até a cachaçaria e perceberam que algumas coisas estavam reviradas no dia 31 de dezembro. Foi alguns familiares meus, vizinhos aqui, né, da vizinhança, e constataram, eles entraram lá, porque foi o que eles me falaram, que eles entraram lá, quando assim que ele abriu já foi entrando procurando dentro dos frizzes, dentro do elevador, do banheiro, pra ver se ele não tava amarrado lá por dentro, e constataram que o cachaçaria tinha fechado com 3.500 reais na noite, e o cachaçaria tava aberto, sem o dinheiro, e tinham algumas coisas reviradas assim por trás, não eram, e não foi assim, é, como posso dizer, foi arrombada, aham, foi, eles abriram com a própria chave da empresa, ou seja, foi alguém de lá. As câmeras estavam todas com os fios puxados e o negócio dela, do visorzinho, tava virado, né. Olha, Márcia, só que esse possível assalto não foi confirmado pela administração da cachaçaria. Eu volto com você no estúdio. Pois é, não foi confirmado, mas os familiares estiveram lá, você tá ouvindo aí a esposa do Pedro falando, a Daiane Brito, tá falando aí que esteve lá, inclusive uma quantia foi identificada, que é a quantia de 3.500 reais. Agora, eu não sei o que que tá acontecendo, que nossa produção aqui, a Larissa Balieiro, falou com o gerente de marketing da empresa, que disse que não, que não houve nenhuma intercorrência na loja, que a loja está em perfeito estado, não denunciou, não fez boletim de ocorrência, não fez nada, né, contrariando aí as informações dos familiares que vieram aqui, inclusive a esposa tá dizendo isso, ela não teria por que inventar isso, e aí a gente traz aí essas informações que a delegacia vai investigar e saber, afinal de contas, o que foi que aconteceu. A gente tem aqui a nota da polícia, a polícia diz que tá investigando o desaparecimento do Pedro Marques, né, que já estão sendo conduzidas aí pela delegada titular do 12º DIP, que é a Fabiola Queiroz, e aí eles dizem ainda que a primeira pessoa que vai prestar o falecimento é a esposa Daiane Brito. O shopping Ponta Negra, isso aqui é um detalhe meio complicado, porque olha só você, quem já foi à cachaçaria do Dedé lá do shopping da Ponta Negra, vê que o shopping ali, que tem uma entrada independente, então você não precisa entrar nas dependências do shopping pra poder ter acesso à cachaçaria do Dedé. Alguns fatos estão sendo aí, vão ser investigados pela polícia, mas segundo o gerente ainda de marketing, disse que ele saiu às 6h30 da loja da cachaçaria do Dedé no dia 31, que foi o horário que fechou o shopping, fechou todas as lojas, fecharam. Às 6h da tarde ele saiu. Disse que às 7h30, né, segundo os familiares, ele estava na casa da mãe, dizendo que ia voltar pra casa. A mãe dele mora aqui, veio passar o Natal e o Réveillon aqui em Manaus, mas é de Itacoatiara. E olha só a situação aqui. O shopping disse que não verificou nenhuma intercorrência, que as imagens de circuito interno do centro de compras estão à disposição da polícia para investigações e que está funcionando normalmente. Só que, por mais que o shopping tenha essa boa vontade de ceder as imagens, a cachaçaria do Dedé tem uma entrada independente. Será que essa entrada independente tem câmera pra poder ver aí as pessoas que tiveram acesso? Essa colaboração do shopping é imprescindível pra tentar identificar, já que as câmeras de segurança da cachaçaria do Dedé foram desligadas. Então ninguém sabe como é que foi, se entraram, quem entrou, se realmente o André, que é suspeita da família, que o André tenha sido sequestrado e tenha sido obrigado a abrir ali a cachaçaria. Uma das suspeitas da família é essa. E a gente torce, francamente, pra que o André seja encontrado bem, com vida. E se realmente aconteceu algum crime dessa natureza, a polícia tem que investigar e tem que trazer aí a autoria desse fato, porque é um desespero você não saber o fim, o paradeiro do seu parente. Você não saber onde o parente está, em plenas festas aí de Réveillon, de Natal. A família diz aí que ele era um homem tranquilo, que passava com a família. Inclusive disse pra mãe que não ia poder passar o Réveillon com ela, porque ia pra igreja junto com a esposa e com os filhos. Então, o Pedro está desaparecido, o Pedro Marques. Pedro Marques está desaparecido. Enche a tela com a foto dele, por favor, diretor. Enche aí a tela, caso você tenha visto esse homem em algum lugar. Esse é o Pedro Marques. Ele está desaparecido desde as 7h30, 8h do dia 31. Já dá 38 horas de desaparecimento, praticamente. A família está desesperada. E tem alguma coisa muito estranha nessa história, porque a família diz que foi arrombada a cachaçaria do Dedé e que desapareceram, perdão, 3.500 reais do cofre da cachaçaria do Dedé. E a cachaçaria, ou pelo menos o gerente de marketing da cachaçaria, nega tal informação. 12 horas 18 minutos, mais informações sobre esse caso. Você vai acompanhar logo mais às 5h20 da tarde no nosso Jornal em Tempo. Vamos falar de mais desaparecidos, né? Tem mais desaparecidos aí há três dias. Dois homens identificados como Manuel da Silva do Nascimento, de 48 anos. O Manuel é o da direita, né? Você que está aí acompanhando, o da direita. E o Wilson Augusto da Silva, o da esquerda, que você acompanha aí, que tem o cabelinho na frente, tem uma franjinha. Estão desaparecidos. Eles saíram para pescar nas proximidades da comunidade Vila do Paracuba. E foram assaltados. No ato do assalto, eles foram jogados dentro do rio. E desde lá, a família não sabe de mais nada sobre eles. Quem tiver qualquer informação, quem viu, de repente eles conseguiram chegar aí à margem, né? E pediu a ajuda de alguém. Por favor, entrar em contato com a família pelo telefone 994595573. Esse é o número. Você está acompanhando na tela do seu televisor também. 991661052. E ainda 993911421. São os nossos desaparecidos aí, que estão desde o ano passado, né? Desde a virada do ano aí, desaparecidos. E a gente espera, francamente, que todo mundo consiga ser encontrado e que a gente traga boas notícias nesse ano de 2015. Essa notícia que eu vou dar agora aqui é, diretor, são 12 horas e 19 minutos. Foi encontrado na manhã de hoje, no Rio Negro. O que foi que foi encontrado? Próximo à ponte, o corpo de Micael dos Santos, de 21 anos. Ele estava tomando banho no Rio na quinta-feira, quando viu um balão. Segundo o corpo de bombeiros, a tentativa de alcançar a bexiga, ele acabou se afogando. Quantos anos, diretor? 21 anos, olha só. Acabou indo atrás aí de um balão e acabou se afogando. Aconteceu ontem, né? Essa fatalidade. Foi encontrado o corpo. Os familiares já estiveram no Instituto Médico Legal. Os familiares já estiveram no Instituto Médico Legal, já reconheceram. A gente está trazendo aí essas informações do Micael. Infelizmente, assim mesmo, o corpo de bombeiros tem que resgatar para trazer para margem o corpo para o IML poder pegar. O IML não pega corpo lá do Rio, né? Não pega o corpo da água. Tem que ser resgatado para margem, para ser levado ao Instituto Médico Legal. Mais um corpo aí, mais uma ocorrência de morte, né? Uma morte acidental. Mas, de qualquer forma, deixa aí uma série de pessoas, seus familiares, todos muito tristes. 12h20, mais uma notícia essa que está aqui. Prefeitura convoca estudantes para garantir benefício da meia passagem. Olha só, vamos mudar de assunto. Você que está aí do outro lado, presta atenção nisso, hein? O ano letivo vai já começar e tem que estar com a meia passagem garantida. Quem vai trazer as informações para a gente é a Roberta Cunha aqui na tela. Olá, Roberta. Olá, Márcio. Olha, o recadastramento começou hoje, vai até o dia 30 de janeiro. Ele pode ser feito somente pela internet, através do site www.estudantes.manaus.am.gov.br. Já o cadastramento pode ser feito em qualquer período do ano e em todos os postos do Sinetran. O acesso ao site pode ser feito em qualquer lan house cadastrada na prefeitura. São 45 e o acesso à internet para o recadastramento é de graça. O endereço da lan house cadastrada também pode ser encontrado no site. Agora a gente vê aqui nesse posto do Sinetran, na Constantino Nery, olha, completamente quase que vazio. As pessoas não podem deixar para a última hora, né? A gente deixa aí esse alerta para que elas possam aí evitar aquele tumulto que acontece normalmente todos os anos. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Muito obrigada, Roberta Cunha. Muito obrigada. Você que está aí do outro lado, olha só, são 12 horas e 22 minutos. Não pode deixar para a última hora realmente. Olha só aqui. Vazio o posto. Aí quando estiver aí perto de acabar o cadastramento, o pessoal vai pedir socorro. 12h22. Vamos conversar com o Diogo Guerra aqui. Tudo bom, Diogo? Tudo bem, Márcia. O pessoal está ligando. Alguém ligou para falar se a música realmente vai dar certo e tal? Eu acho que vai. A música é muito legal. Eu acho que vai dar certo, viu? Ingrid, bate aquele fio para o rapaz lá e avisa para ele. Diogo, como é que está a agenda de shows aí nesse ano de 2015? Começando bem. Essa semana a gente vai fazer hoje, né? Às 21h a gente faz no Copacabana Chuperia. E logo em seguida, meia-noite, a gente faz no Terra Brasil. E amanhã, a partir da meia-noite, mais ou menos, a gente está no All Night Pub também. Tocando sertanejo também. Sertanejo, sertanejo bom. Esse é o estilo de vocês aí sempre, né? Esse é o nosso estilo. Eu adoro, adoro sertanejo. Então, toma a música Maus Bocados, acho que é esse o nome da música. Eu vou pedir um repeteco da música. Posso, diretor? Por favor? Posso pedir um repeteco da música? Eu adoro essa música. Vamos ficar um pouquinho mais com o Joe Guerra e depois fica por tua conta, viu? O teu repertório aí. A gente tem até 12h25. Toca aí, vai lá. Bora de pedido, então. É que também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, lagado. E não te esqueci, não, 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 não. Também passei e te liguei, bevado, fora de hora. Que nem você tá fazendo agora. Ligando a cobra, chorando, querendo me amar. Chorando, querendo me amar. Show de bola. Deixa eu fazer rapidinho aqui, esqueci de falar do contato do Joe, minha gente. É isso. O que se faz? A gente tá aqui desde nove e meia da manhã. Olha só, 981487810, o teu telefone pra contato. Exatamente. Contato para shows, fazemos qualquer tipo de evento, é só entrar em contato com a gente. Fazemos qualquer negócio. Exatamente. 981487810. E tem também o Instagram dele. O Instagram é arroba Joe Guerra. É J-Y-O-U-G-U-E-R-R-A. Joe Guerra. Agora, som no violão. Bora, então. Que é prioridade, exclusividade, está de sacanagem. Filma o índio de Donner. Que é prioridade, está de sacanagem. O que é prioridade, está de sacanagem. Eu posso dizer quando o caminho é rindo. Mas eu sei que eu vou começar. So wake me up when years are over When I rise up and I'm older All this time I was fighting myself And I didn't know I was lost So wake me up when years are over When I rise up and I'm older All this time I was fighting myself And I didn't know I was lost